Yo! E aí, bros e brositas! Beleza? Aqui é o Kai. Sejam muito bem-vindos a mais uma simulação em Ranch. Simula aí, tô abrosado. Fiz algumas mudanças consideráveis aqui na nossa fazenda. A primeira delas é essa daqui, ó. Olha como é que tá a nossa plantação de carne, cara. Olha isso. Não tem mais coolers, cara. Tem que comprar, né? Obviamente. Pra gente... Olha isso. Ainda tem aqui. Nossa, é muita carne. Bom, vocês tão vendo? Eu tirei os porcos primeiro pra dar uma aliviada aqui no processamento. E segundo, porque eu fiz isso aqui. Deu um senhor trabalho, cara. Pra poder encaixar isso daqui. Que que é isso daqui? Bom, é... Quando a gente vai pegar as carnes aqui dos porcos, a gente tem que encher todos os coolers. Levar pra lá, pra nossa cozinha. Depois carregar o carro e depois ir pra lá. É... Só que nesse processo de pega aqui e volta lá. Pega aí quem volta lá e eu acabo perdendo muito tempo e fica bem maçante pra trabalhar aqui. Então, o que que eu vou fazer? Transferir toda a cozinha pra cá. Isso vai dar um senhor trabalho e uma senhora grana. Mas acho que grana a gente não tá com problema no momento, né? Deixa eu mudar aqui meu gravando de tela, que toda vez fica na frente. A gente tá com 25 mil, dá pra fazer tranquilamente isso aí. E sem contar que tem esse monte de carne ali. E esse monte de carne aqui também. Isso vai ser grana. Bom, o que que a gente vai fazer? Vamos continuar. Continuar não, né? Vamos começar a fazer as madeiras aqui. Colocar as madeiras. Fechar essa cerca aqui e tudo mais. Aqui vai ser... Não sei se eu coloco outra. Não, eu posso deixar abertão. Não. Tem que deixar fechado, senão os porcos entram aqui. Tudo isso aqui vai ser a cozinha. Aqui vai ser a entrada do caminhão. Posso até fazer o estacionamento dele aqui, né? Não, acho que não. Mas vai ser um local aqui que o caminhão vai parar aqui. De ré, a gente vai abastecer o caminhão pra ir lá vender. Nossa garagem ainda tá ali pra fazer. Eu vou precisar de muita madeira. Mas madeira a gente já tem aqui um monte, ó. Ó, já fiz algumas aqui. Ah, mas é melhor comprar? Concordo. Só que eu fiz essa aqui porque pra fazer isso daqui eu tive que arrancar um monte de árvore aqui. E esse local aqui era onde tava a oficina. Infelizmente eu tive que tirar. Eu não queria porque ela dá uma estética diferente aqui pra fazenda, mas não teve jeito, tá? Antes da gente começar isso aqui, vamos... Onde é a cerca aqui, bicho? Aqui. Vamos tirar o leite das vacas aqui. Eu acho que eu já tô com duas latas lá cheias já. Uma, duas, três. Três. Beleza, vamos lá. Levanta, querida. Se bem que eu não sei se... Deixa eu ver. Deixa eu fazer só o teste dela. É, tem leite. Tem leite. Beleza. Vamos lá pegar o leite de todas elas aqui. Eu acho que já dá mais um bal... Uma lata de leite. E a gente vai lá fazer mais queijo, cara. Pera aí. Deixa ela aí mesmo. Deixa eu colocar nas outras aqui. Olá, pode levantar. Obrigado. Pega mais dessa aqui. Olá, moça. Como é que vai? Levanta. Levanta pra dar leite. Leite? Tu já foi? Levanta tu também. Beleza. Ok, brozada. Terminei de pegar todo o leite aqui das vaquitias. Vamos levar esse daqui pra gente fazer uns queijos lá. Aproveitar e deixar secando. Porque aí a gente já consegue grana aí. Eu vou deixar pra ir vender, cara. Um monte de coisa de uma vez só, velho. Beleza? Bom, vamos lá. Deixa eu fazer... É, vamos fazer um de cada, né? Acho que sim. Deixa eu botar aqui, que fica melhor. Vamos lá. Bota aqui. Aqui. Aqui, aqui, aqui. E aqui, ok? Bota... Deixa eu botar metade? É, bota três de cada. Beleza. É, agora é aquele caso, né? Toda vez a gente tem que tirar a panela e pôr de volta, ó. Ok. Aqui é só esperar. Deixa eu ver. É, tem bastante espaço aqui, cara. Ó. Um monte de carne que tem pra fazer também. Ó, salame aqui já tá pronto. Isso aqui, acho que é carne de caça, esse. Bom, eu vou transferir tudo isso. Transferir. Na verdade, não tem como transferir, né, brozada? A gente tem que quebrar tudo. A gente vai perder material, vai perder grana, mas... Não tem problema, não. Ah, tá. Peguei aqui. Vamos lá. Deixa eu ver. Bota aqui mesmo, né? Bota aqui. Agora fazer queijo até desestiga, filho. Queijo é bom. Dá pra ganhar uma boa grana, velho. É, fazer assim, ó. Dá no mesmo, eu acho, né? Pressiono pra pegar. Aqui. E aqui. Droga, peguei a panela. Ok. Beleza. Põe aí de volta. Agora. Ah, não. Já deu. É. Ah, foi isso mesmo. Eu coloquei justamente seis fogareiros pra que a gente, toda vez que enchem uma lata aqui, eles já façam uma lata de uma vez. Deixa eu levar esse lado de volta e pegar outro. Isso aqui era outro motivo de eu ter feito um outro planejamento aqui, cara. Da estrutura, da organização da fazenda. Porque, ó, veja novamente todo o trabalho que eu tenho aqui. Eu tenho que pegar a lata lá e depois jogar pra outro lado ali. Tem alguém me ligando. Só um momento, por favor. Ok, veja. Como eu tava falando, pega o balde ali, a lata de leite, traz pra cá e fica nesse vai e venho. Que era pra ser feito uma organização, talvez, que ficasse a cozinha no centro e a das vacas aqui, que pra gente ficar tudo interligando lá um perto do outro. Mas isso é aprendizado pra gente, né? Vamos pegar mais aqui. Aliás, fazer mais, né? Deixa eu já colocar aqui, ó. Tchum, 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 tchum. Já deu também aqui, ó. Bota dois aqui e aqui. Pega esse daqui e aqui. Põe aqui de volta. Põe esse aqui e aqui. Será que daria pra colocar ovo no queijo? Acho que não. Não, né? Não, acho que é só com leite mesmo. Eu tô viajando. Acho que é só nas linguiças aqui. Tá, agora a gente pode só apertar assim. É porque é a primeira vez que você abre o jogo, tem que tirar a panela e colocar de volta. Tá, enquanto tá fazendo aí, vamos lá pegar outro. Ó, imagina se a cozinha fosse perto. A gente ganharia bastante tempo. Principalmente pra quem joga sozinho, cara. Principalmente pra quem joga sozinho. Tem mais outro. Tem mais de duas, né? Prontinho, já terminou aqui. Já bota mais aqui, ó. Delícia demais. Ó, tchum, 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 meu irmão. Não tem como fazer coalhada também, que é... Sem esses fungos aqui que a gente usa, né? Mas eu gosto de fazer logo o queijo, cara. Porque aí já dá mais dinheiro logo de uma vez. Não tem problema. A gente já faz produto que vende mais. Bota mais aqui. Opa. Tá, 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 tá. Eita. Cara, eu acho que eu vou elaborar uma mesa. Aí, acho que eu vou elaborar uma mesa, cara. Em vez de usar essa. Porque essa aqui eu acho muito alta quando você bota fogareira. Eu acho que eu vou elaborar outra. Ok. Bom, deixa aí. Tem muito ainda pra secar aí. Vamos lá. Dar uma focada nessa cozinha aqui, cara. Aliás, primeiro nas cercas pra gente já trazer mais porcos. Ou não sei se eu trago agora, cara. Acho que não. Tem muita carne ali ainda, véi. Tá, vamos lá. Mas vamos fechar as cercas aqui. Outra aqui. Tchum, tchum. Show de bola. Pega aqui. Isso era? Ah, tá. Bota aqui. Beleza. Ah, tem que pegar os ovos lá das galinhas, cara. Mano, já tem tanto. Eu tô com medo de bugar, cara. Eu acho que eu vou vender esses ovos, véi. Eu tô com muito medo de bugar, cara. Vocês vão entender o porquê. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar lá pra vocês verem, cara. Olha o tanto de carne, véi. Se eu pegar num dia que seja 2x, cê é louco, véi. Ó, isso aqui também poderia ser perto da cozinha. Talvez eu transfira também, cara. Talvez eu faça... Eita! Olha o tanto que tem aqui, cara. Olha isso, meu irmão. Olha isso. Cê é louco, véi. Bora mudar aqui pra primeira e pegar tudo. Olha aqui. Olha isso. Parece ovo de peixe, né? Eu vou vender, cara. Eu tô com medo de bugar, tá ligado? E eu também não acho que exista um limite aqui não, cara. Porque se fosse colocar limite, eu diria colocar, sei lá, 100 ovos. 50 ovos no limite, tá ligado? Eu acho que não tem, não. Vamos aproveitar e já limpar. Sujeira das galináceas. Dá licença, querida. Eu tô limpando sua sujeira. Tá, limpei o que tava ao alcance aqui. Nossa, chega a dar uma pesada aqui no jogo, véi. Eu vou colocar esses ovos ali pra vender, cara. É, agora eu não sei, véi. Se eu coloco aqui, mano, mais cerca... Não, peraí. Deixa eu ver aqui se tem como colocar mais cerca aqui. Eu acho que ele não vai deixar, eu acho. É, tem que ser por aqui, ó. É isso mesmo. Eu acho que ele não deixa. É. Deixa, peraí. Aqui tem que ser aberto de todo jeito. Deixa eu dar uma olhada se ele aceita a parede aqui, então. Ah, parede, parede... Aqui. É, a parede ele não aceita, ó. Justamente. Então tem que tirar mesmo isso aqui. Ah, não tem problema. É um só. Não tem estresse, não. Mas a parede ele aceita, ó. Bota a parede aqui. Eu fiz todo o teste antes, cara. Isso é louco. Se não ia dar um trampo fazer as paradas e depois ter que cancelar, cara. Onde é? Ah, aqui. Bota uma porta aqui, ó. Ou eu posso colocar a porta aqui mesmo, no canto, né? Não, aqui mesmo, velho. Deixa eu ver. Ou eu colocaria aqui no centro, velho. Aqui. Ah, não. Tem que ser aqui mesmo. Ou aqui, ou aqui. Deixa eu ver. É porque eu tô pensando como que eu vou organizar. É, se bem aqui eu vou colocar a mesinha com todos os fogareiros, com as coisas. E aqui só os armários. É, pode ser. Pode ser. Acho que pode ser. Eu não sei se aqui é suficiente pra entrar o caminhão. Acho que é, né? Beleza. Bora nós. Aqui. Ué, vai, fi. Ué. Tô pressionando, ué. Ué. Ah, é. Tem que ter a fundação. Tinha esquecido essa lógica do jogo faz tempo que eu joguei, cara. Tá, tem que fazer primeiro a fundação toda aqui. De boa. Tá aqui. Tchum. Posso fazer assim já, na verdade. Não dá, não. Ok. Não tem problema. Pega aqui. Tchum. Tchum. Vai ficar legal e bonito agora, fi. Cara, se brincar... Eu acho que eu vou fazer. Vou. Não, pera aí. É, então teria que ter uma porta pra cá. Eu tenho que planejar isso, então, cara. É. Eu acho que eu vou colocar... Pera aí. Tô pensando aqui, brusada. Acho que eu vou colocar a entrada do caminhão aqui, na real. É. E aqui eu coloco o galinheiro. É, eu vou pensar direitinho, cara. Se vocês tiverem sugestões aí, coloquem aí nos comentários, tá? E muito obrigado ao pessoal que acompanha essa série aí que tá sempre apoiando, cara. Vocês são os melhores, mano. Quem puder deixar aquele gostei, ó. Modilice aí antes do vídeo acabar, eu agradeço o gigante. Porque quem faz isso é um brosita master, cara. Muito obrigado de coração, tá? Se puder compartilhar, eu vou agradecer ainda mais. E se puder... Se inscrever se você for novo aqui. Eu vou agradecer gigante também, cara. Tá aí. Opa, tem mais aqui. Deixa eu ir. Beleza, a fundação colocada aqui. Na real, não haveria necessidade de eu colocar essa cerca e as paredes. Mas eu quis colocar pra ficar, sei lá... Uma estética legal, tá ligado? Eu acho que fica bacana. Ó. Eu acho que fica. É, mas aí não dá agora pra gente passar, né? Ah, dá por aqui, filho. Hehe. Vamos pegar mais madeira aqui. Cara, se brincar, eu vou ficar fazendo as tábuas aqui mesmo, véi. Se brincar, eu vou ficar fazendo por aqui mesmo. Opa, calma. Beleza, vamos pegar mais aqui e fazer as cercas ali. Tá, se eu for... Se eu for fazer... Deixa eu ver como é que seria. É, eu poderia... Ah, mas já tá ali, véi. Eu tô pensando num jeito de trazer ainda mais pra perto, cara. As vacas, mano. Pra deixar colado aqui também. Porque eu posso colocar aqui, ó. Eu acho que vou fazer isso mesmo. Coloco o galinheiro aqui. Se liga. Coloco o das vacas aqui. Daqui pra lá. É. Aí fica tudo perto, cara. É, mano. Vou fazer isso. Nossa, vai ficar muito da hora, cara. Vai ficar muito da hora. Agora o ruim vai ser porque... Sempre vai... Hum... É, não sei se eu vou fazer isso ou não, na verdade. Porque quando um... Um desse daqui fica no alcance... Pô, na verdade eu posso colocar uns... Três tudo colado com o outro. Pode ser. A fazenda vai ficar compacta. Fica mais legal pra quem joga sozinho. Que nem eu. E a gente consegue a grana mais rápido. Stonks. Que é... Que é a stonkezera, filho. Ó. Acho que fica mais legal aqui, ó. Com a cerquinha, tá ligado? Acho que é legal e bonito. Tá. Vamos pegar isso aqui. Aqui e aqui. Show de bola. Showzera. Agora vamos lá. Se eu vou colocar aqui a entrada do caminhão... Deixa eu ver. Coloca isso aqui. E aqui vai ser das vaquitias. Ah... Vamos ver aqui. Cara, a real eu tô pensando em colocar... Isso daqui... Eu vou colocar. Botar esse piso aqui também pras vacas, cara. Acho que eu vou. É só tirar a grama aqui. E a gente coloca esse piso também pras vacas. Fica melhor pra ver a sujeira delas. É, fica melhor. Eu acho que eu vou fazer isso também. E o ótimo que eu vou. Certo. Então vamos lá. Vamos ver como é que vai ficar as paredes aqui. Certo? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Parede, parede. Colocou aqui. Mas peraí. Onde é que vai ser a porta? Acho que tem que ser no meio. É. Não. Poderia ser aqui no canto. É. Acho que no canto poderia ser. Ou nesse canto aqui. Ah, já sei. Vou deixar nesse canto aqui. Aqui, ó. Pronto. O galinheiro vai ficar aqui. Vamos até colocar ele já. Galinheiro. Galinhento Giant. Esse aqui. Deixa eu ver o bala. Agora a gente pega os ovos por aqui. Vamos ver se eu consigo encaixar e não ficar... Ih, não vai dar por causa do teto. Então eu vou ter que... Puxar uma cerca pra cá também, né? Por causa do teto. Vai bater ali, ó. Deixa eu ver. Se não ficou torto. Não, tá bom. Eu vou ter que colocar uma cerca aqui, assim, ó. Serquinha pequenininha. Até... Não, tem que mover mais pra lá, então. Pra cerca pegar nessa parede aqui. É. Tô planejando aqui com vocês. Aguenta aí. É, acho que ficou um pouquinho torto. Mas acho que não tem problema. Tá. Aí agora a gente vai colocar a cerca... Ah... Por aqui. Deixa eu ver como é que eu faria aqui, cara. Pera aí. Eu não sei se seguiu lá. Eu deveria fazer assim. Não, pera aí. É, não. É, não tem problema, não. Deixa eu fazer assim, retinho mesmo. Não tem... Estresse. Bota aqui. Girou pra cá. Tá noventa? Tá noventa. Botou aqui agora. Ué, não tem como, mano. Ô, louco, velho. É, depois que você coloca um, não tem como. Que zoado, velho. Que zoado, mano. É, não precisava ter destruído aquele ali, né? Tá. A gente não vai estar precisando entrar na... Pera aí. Deixa eu deletar logo isso aqui. A gente não vai precisar estar entrando aqui no galinheiro. Eu coloquei só pra... Sei lá. Caso a gente precise pra fazer alguma limpeza. A gente vai ter como fazer isso. Coloca aqui. Show. E esse a gente põe aqui... Aqui. Ué, ele não vai, não? Ah, não. Esse deleta também. Ok. Agora. Pera aí. Deixa eu pegar esse daqui. Tirar daqui. Ok. Isso aqui tá tortinho. Tirar aqui é tal que chama, né? Fazer o quê? Pera. Ah, não vem não. Tem que dar, filho. Tá louco? Ó, eu tô aqui agora. Deixa eu ver. Ô, meu filho. Agora. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Até aqui. Beleza. Showzera. Galinheiro aqui. Eu vou colocar um só, cara. Eu acho que é suficiente. E aí... E olha que eu nem tô com muita... Muita... Muita galinha, cara. Agora aqui. Deixa eu ver como é que eu colocaria aqui, né? Ah, não. Isso aqui é outra coisa, velho. Isso daqui. É. Pra colocar aqui vai ser complicado agora, velho. Isso aqui vai dar pra colocar, né? Eu acho que não, né? É. Isso aqui vai ter que ser na base do olhômetro, velho. É. Deu. Deu certinho aqui. Teve que ser no olhômetro. Tá bom. Tá bom. Tá perfeito, na real. Beleza. Tem entrada aqui. Aqui. Aí a gente pega os ovos por aqui. Beleza. Aí o que eu vou fazer agora? Daqui... Eu vou puxar o curral das vacas. Não. Aqui não, filho. Isso não, louco. Aqui. Ah, vou ter que estar no olhômetro de novo, bicho. Faz isso comigo não, velho. Vou ficar todo torto. Porca! Vou ficar todo torto, bicho. Tem nada, não. O que eu faço? Eu vou fechar por aqui, ó. Se liga. Botão aqui assim, pra gente ver que tá retinho. Aqui, ó. Opa. Aê. Resolver os... Mais ou menos. Não, tá errado aqui, ó. Pera, tem que estar mais pertinho aqui, ó. Ah, não, cara. Ah, é. Tá. Eu falei que a gente ia colocar mais fundações aqui, certo? Fazer a parada dos... Eu deveria ter colocado o galinha ali em cima também, velho. Certo? Ó. A gente pode colocar tudo aqui. Só que... Ele não permite colocar cerca em cima dessa fundação, ó. Pra isso, nós teríamos que usar a meia-parede aqui. Eu acho que fica até mais barato do que... Cadê? Aqui. Eu teria que botar aqui, ó. Pra fazer o cercado das vacas. Hum... Tá, mas e a porta? Como é que seria? Hum... Teria que ser assim. Na base da gambiarra, eu acho. Ué? Hum... A porta ele deixa? Ota frango? Ah, tá. Ah, a porta ele deixa. Tá, de boa. É, a gente pode fazer isso mesmo. É melhor, cara. Fica... Quer dizer, se bem que fica menos natural, né? Mas... Fica melhor da gente ver a sujeira das vacas, cara. Mas não, vai. Vamos fazer naturalmente pra ficar mais legal e bonito. Vamos colocar apenas as cercas aqui. Lê? Brasada, eu mudei. Já tô com outra ideia aqui, cara. Que eu acho que vai ficar bacana. Eu acho que eu vou fazer mais pisos desse aqui, tá? Até aqui, certo? Até aqui, infelizmente, eu não consigo tirar isso daqui. Seria bacana se desse eu pra transferir, né? Mas enfim. O que que eu vou fazer? A garagem em cima da cozinha e em cima do... Do estábulo. Só que eu não vou usar esse estábulo padrão ali. Eu vou fazer um usando parede estelhado aqui. Eu acho que vai ficar bacana, mas pode ser que dê bem errado. Mas eu acho que vai ficar legal, cara. Eu acho que vai ficar legal. A gente pode até aumentar um pouco passando pra cá, talvez. Talvez dê pra fazer isso. Passando a garagem um pouco pra cá, que fica legal também. Vamos tentar, vou tentar, vou tentar, vou tentar, cara. Vou tentar, tentar não mata ninguém, na verdade. Então, bora lá. Vamos começar colocando aqui. Eu tenho que tirar essa grama, na real. Deixa eu ver se aqui até que precisa. Acho que precisa. Um. Dois. Eu acho que a grama não cresce aqui no jogo, cara. Eu acho. É, só isso aqui mesmo. Daria pra botar até lá. Então, vai ter só esses três mesmo aqui. Tá, mas eu acho que tá no tamanho legal. Tá no tamanho legal, vai. Ah, não precisa ter tirado isso aqui, não. Vai ser assim. Dois. Três. Aqui. 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 Deixa eu ver se vai colar certinho, né? Aqui cola. Eu acho que pras vacas tá de boa. É. Ah, agora eu tô pensando outra parada aqui. Vai rolar não. Gostaria muito que desse pra fazer tudo isso, porque eu ia otimizar bastante meu tempo. Mas, eu tô carregando todo o concentramento do... Carregando o concentramento. Não é o que dizer. Estou concentrando o carregamento. Cês entenderam aí, mano. Desculpa. Do jogo num ponto só. Ou seja, vai dar uma queda de FPS ferrada aqui, mano. Vai dar uma queda de FPS ferrada aqui. Bom, mudança de... Nossa, mas ia ficar muito da hora, cara. Fica muito da hora. Mudança de planos, brozado. Vou tirar a galinheira. Vou deixar lá tudo onde está mesmo, porque... Os porcos... Pesa muito, velho. Pesa pra caramba. Então, deixa. Eu vou tá carregando tudo num canto só, cara. Porque, ó. Do que eu tô aqui... As vacas não estão todas carregadas ali. Do que eu tô aqui... Os porcos que estiverem lá no fim da cerca... Eles não estão carregados. As galinhas não estão carregadas. Os ovos não estão carregados. Só quando eu me aproximo. Então, se eu deixar tudo muito perto... Vai sobrecarregar o processamento. Isso é uma pena, cara. É uma pena mesmo. Mas... Sei lá, vi, né? Vamos tirar esse aqui também. Nossa, ficou tão daorinha, cara. Porcaria. É assim mesmo. Minha vida. Fazer o quê? Beleza. Vamos lá. Vamos terminar de colocar as paredes aqui, então. Agora eu tô títico, cara. Tô títico. Porcaria. É assim mesmo. Ok. Agora eu tô em dúvida. Eu vou colocar... Aqui. Aqui. E o caminhão vai... Deixa eu ver lá se o caminhão cabe aqui, cara. Eu acho que cabe, mas vai ficar muito... Muito... Muito estreito, cara. Bora ver, né? É, a garagem vai ficar aqui mesmo, cara. Não, apesar que a garagem eu posso colocar em cima da cozinha ainda. O que vocês acham? Tá. Coloca aí nos comentários se vocês achariam mais bacana a garagem em cima da cozinha. Ou ali mesmo. O que vocês acham? Coloca aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês, tá? Vamos ver aqui. Se daria pra colocar aqui sem muito trabalho, né? É, ali ia bater. Dá pra botar assim, sem ter muito trampo. Daria pra botar. Ah, peraí, peraí, peraí. Já sei como que eu vou fazer aqui. Kaisite tá usando da criatividade, filho. Quenta aí. Quenta aí. Ter isso aqui. Bora ver se vai... Se vai dar certo, né? Bora ver se vai dar certo. Bota a fundação dessa daqui. Não vai dar certo, não. Ah, mano. Que bad, velho. É, brosado. Aqui vai ficar o seguinte, cara. É... Eu não sei como é que eu vou conseguir fazer... Se é que eu vou conseguir fazer... Esse primeiro andar. Deixa eu ver aqui onde seria. Aqui. Hum... Será que... Ele vai até dois, é? Acho que o mágico já é suficiente. Já é o tamanho suficiente, cara. Deveria ter um pilar, cara. Um pilarzinho de madeira assim. Porque ficaria bem mais legal esteticamente falando, né? Já que vai... Meio que vai ficar voando, cara. Ao menos que eu colocasse o seguinte... Não sei se daria, né? Pra encher de piso aqui também. Não sei se daria. É que eu não sei se quando colocar isso... É, teria que colocar... Tá... Tem que fechar aqui, mais ou menos. Ah, acho que pode ser que dê. Ou não. Acho que vai ficar uma brecha, mano. Não sei nem se vocês estão entendendo o meu raciocínio, cara. Eu acho que eu deveria estar fazendo isso aqui em live, na real. Bom, vamos fazer o seguinte. É, eu vou precisar de muita tábua. Muita tábua. E tô precisando vender essas paradas aqui. Então, vamos lá vender. Eu não sei se vai dar tempo. Daqui que eu venha carregar tudo isso... Acho que já vai ter... Fechado as lojas, cara. Olha o tanto material que a gente tem aqui ainda. Então tá, né? Vamos lá. Deixa eu só colocar um pouco mais próximo aqui. E... Colocar bem perto ali. O jogo precisa de mais maneiras de otimizar essa parada de carregar o caminhão, cara. Porque é muito lento, velho. Sei lá. Quando você... Igual nos queijos. Não tem ali no armário. A gente, quando coloca isso aqui na mão... Aliás, um queijo na mão, ele já fica um localzinho fixo pra ele colocar. Talvez devesse acontecer isso com esses materiais aqui também, cara. Porque eu tenho que vir aqui, ó. Um por um. Tá em primeira pessoa. Pessoa. Pega aqui. Põe lá. Olha o tanto. Quer dizer... Eu tô falando pelo... Por questão de... Otimização de tempo... Pra quem tá jogando, né? Pra quem joga sozinho, principalmente. Que na realidade você teria que fazer tudo isso. Então, como é um simulador... Não sei, né? Enfim. O que vocês acham? Deveria melhorar esse sistema de estar colocando as coisas aqui ou não? Eu teria que deixar do mesmo jeito que já está. Até que não é tão demorado, não, velho. Sou eu que sou reclamão mesmo. Vocês me perdoem. Belezinha. Agora a gente vai carregar o caminhão aqui, cara. Carregar com os queijos e as carnes. Pra trás, miséria. É. Aí, ó. Certinho, filho. Eu poderia fazer essa. Ah, nossa. Bem que não tá legal assim, não. Deixa. Vamos lá, né? Aqui que vai dar outro trampo, cara. Bota aí essas caras, né? Pera aí. Se bem que eu posso colocar aqui. Pera aí. Aqui, ó. Bota elas aqui. Tchum, tchum, tchum. Ok. Ah, aqui fica um tamanho legal. Uma altura legal, ó. Tamo aí certinho pra você entrar, cara. É, mas aí tem que... Ih, rapaz. Não buga não, miséria. Bugue não. Vamos lá. Pegar queijos. É, não. Ah, não tem um... Coolers, cara. Eu posso colocar um por um lá, mas é melhor você colocar com os coolers. Tá. Deixa assim, vai. Depois a gente vem vender essas paradas aqui. Eu vou aproveitar, já vendo isso aqui e já pego... Já compro mais uns, sei lá, uns 50 coolers. Vai dar trampo, né? Mas fazer o quê? É. Brousada. Essa parte ali da cozinha, eu acho que eu vou elaborá-la. Colocar os frames, pelo menos, em live. Lá no nosso canal da Rochinha, tá? Então, quem quiser acompanhar lá, é só ir procurar por esse nome aí que vocês estão vendo na tela. Que vocês me encontram por lá, beleza? Tá, vamos lá. A gente tem que... Deixa eu ver. Pegar pra direita. Vamos embora. Ó, não sei se vocês perceberam, mas eu tirei um monte de árvore aqui que tava fazendo eu bater o caminhão toda vez, cara. Posso... Ai, do... Ó, agora ele não bate mais. Opa, bate um pouco ainda. Não bate nas árvores, pelo menos, né? Cara... O pior que já fechou essa hora. Ah, mas tem problema. Eu tenho uma cama ali. Tem uma cama aqui, ó. Deixa eu ver se já fechou. Não, é oito horas que fecha, né? É, quanto que tá? Carne de caça, morigas soínas e ovos. É, ovo tá bom pra vender. Eu vou vender os ovos. Bora ver quanto é que tem. Bora ver quanto é que tem de ovos. Ixi, ó como pesa, velho. Só. Ah, tá. Ó, 335 ovos. Só de ovo tem 3 mil dólares, cara. Bora vender. Tá vendido, filho. Vendidaço. Beleza. Sai daqui, irmão. Oxe, tá doido pra ser vendido também, né? É, vou ter que dormir aqui, grosado, e ver se amanhã vai... Tá melhor o preço aqui. Ah, tem carne de caça também. Tem carne de caça. Onde é que ele tá? Acho que é aqui, eu acho. Salame. Carne de caça. Tá aqui. Carne de caça. Ok. Dá pouquinho, né? Fazer o quê? Salsicha o quê? Ah, é o... Mano. Vai, né? Aí tu quer... Já vai cair aqui onde eu vou vender a carne, irmão. Aí... Ganhei carne de caça em delivery aqui, desse jeito. Sei que impediu, né? Fazer o quê? Era bom que tu fosse assim com todos, cara. Acabou de chegar a 137 dólares na minha mão aqui voando. Ui! Ué, eu vendei tudo, foi? Vendi, mas não tem problema não, velho. Essa besteira. Tá, deixa isso daqui aqui, porque a gente vai vender. Já dá pra gente dormir daqui a pouco. Beleza, bora ver quanto é que a gente tá a carne de caça aqui. Ah, não mudou o preço? Será que eu tenho que sair do raio, eu acho? Deixa eu fazer um teste aqui, brusado. Eu quero ver quanto que vai dar de grana vendendo a preço padrão. Bora ver, né? Certo, bora ver aqui. Ô, louco. Cara, eu tô com sorte, viu? Carne suína, 1.9. Mudou enquanto eu tava dirigindo, velho. Mano do céu, olha isso, brusada. O preço padrão dela é 30. Tá, 57. Eu vou dobrar o que eu tenho aqui e um pouco mais. Vou vender, filho. Vou vender com certeza. Quantas carnes... Ah, ele não soma 516 itens. Pera. Salsicha suína. Ah, eu vou vender, velho. Quanto é que ela tá? 60? É, não tá nem o preço da carne de suína. É, no caso... É porque ela não tá em promoção, né? Promoção. Não existe promoção de compra, né? Mas vocês entenderam. Tá, vai. Eu vou vender tudo, vai. A gente já se livra aí. 58 mil pilas. Vamos lá no armazém aqui. Comprar os coolers. Não sei se eu já... Ah, é. Vou comprar tábua também. Muita tábua, cara. Ó, se liga na manobra. Isso é louco. Cara, muito bom, filho. Ó. A porta era pra ser aqui, bicho. Você é louco. Ah, é. Tem até um som ali pra gente vender, ó. O Vladimir ali. Ah, não tá mais pra esse de carne de caça, mas pega. Não tem problema. Ó, eu tirei umas árvores daqui também, pra evitar da gente estar batendo. Mas a gente ainda bate. É normal. Vamos estacionar aqui de boa. Ó, deixa eu ir. Eu não gosto de estacionar aqui em cima, porque senão os itens ficam em cima do caminhão. Era. Beleza. Ok. Vamos lá. Deixa eu ver. Tira esse Vlad aqui. Bora comprar quantos? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu não sei se eu compro outro desses, cara. Acho que não, né? A gente já comprou tudo, cara. Só não comprei isso, porque não compensa usar isso, cara. Ó, essas coisas ainda não estão disponíveis, ó. Eu creio que com esse laptop, a gente vai... Conseguir monitorar o preço das coisas no restaurante, eu acho. Isso seria bacana. Porque aí evita de você ter que ir lá vender a parada e não tá com preço bacana. Tá, vamos lá. Vamos comprar bastante aqui, cara. Vamos ver se eu compro aqui. Vou pegar... Oxe. Pode comprar aí, filho. Tem dinheiro. Vou comprar um monte logo aqui, cara. Cada um desses é um feixe de 8, tá? 50 feixe. Será que é muito? Bora ver. Ah, o máximo é 50. Tá. Paga aí. Ok. Acho que é só esse mesmo. Não sei se eu compro já a placa de metal. Acho que não. A gente não tá precisando. Tá, vamos comprar coolers. Calma lá. Deixa eu guardar logo as madeiras aqui. Vamos guardar logo as madeiras aqui. Não, melhor os coolers primeiro. Vou botar esses coolers aqui pra cima. Assim, ó. É, fi. Pra gerenciar uma fazenda sozinho aqui, a gente tem que trampar, cara. Olha lá quem já tá vindo ali já. Então tá. Vai vir. Vem cá, filhão. Tô aqui, ó. Ah, para. Ah, mas ele pode me dar dano, né? Hum, tá certo. Tá, né? Faz todo sentido. Tá? Tô achando que é do mesmo desenvolvedor de subsistence isso aqui. Vem cá, vem cá, parceiro. Ai, ai, ai. Vou morrer, bicho. Vou morrer, bicho. Não, não é pra cima não, seu lazareto. Bonito que... Eu não salvei depois que eu vendei as carnes. É, não falei? E ainda baixou o preço. Pc. Ah, mano. Ah, não. Eu vou dar aquela roubada básica, cê tá louco. E aí, finalmente, carne suína, 1.9. A mesma coisa que tava. Era 1.9, era 1.7. Agora eu não lembro. Acho que era 1.7. Vambora ver aqui. Ah, mano. É sério? Só no processo que eu... Peguei o caminho, vou ter que mudar. Tô sacanagem com o caminho, cara. É, brusada. Consegui agora, depois de várias tentativas, carne suína, 1.6. A gente vai perder uma boa grana, mas... É assim mesmo. Senão eu vou passar o dia todo aqui, cara. É. Se bem que eu tenho que sair com o caminho e voltar. Espero que de novo não mude quando eu trouxer o caminho de novo. Bora ver. Apesar que isso aconteceu, eu entendo, cara. Fazer o quê? Eu tô roubando. Bora ver, bora ver. Ainda tá. Ok. Vamos vender assim mesmo, vai. R$24.000, a gente vai perder esse 5k aqui, mãe. De boa. Tranquilo. Bora lá, finalmente. Pera, deixa eu salvar logo. Ok. Bora lá, finalmente. Comprar mais coolers, cara. Coolers e as madeiras que a gente vai precisar. É, brozada. Não deu pra colocar todos os coolers e todas as tábuas, não. Comprei bastante tábua. Mas a gente vai ter que vir com um veículo maior. Com aquela... Aquele reboque, caçamba, sei lá como é o nome daquele negócio lá. Beleza. Comprei mais 50 coolers também. Tô com bastante coisa aqui. E... 47 mil dólares de grana, fi. Dá pra colocar mais uns aqui. Mas de todo jeito eu vou ter que voltar. E eu acabo comprando mais tábuas aqui também. Coloquei esse colchão, cara. Porque eu vou adotar essa estratégia... De colocar um colchão em cada ponto de interesse. Em cada loja. Apesar que algumas tem, né? É. Cada loja aqui tem um. Na outra lá tem outra. Na... De caos não precisa. Seria um bom na do combustível. Não, mas de combustível não precisa. Seria bom colocar só nas lojas que fecham. Ou que a gente tem que fazer... É... Grandes... É... Carregamentos, talvez. Porque foi numa dessa que eu perdi grana e bastante tempo. Meu vídeo bruto aqui tá com 2 horas e 3 minutos. Acredita ou não. Beleza, gente? Bom, eu vou fazer o seguinte. Em live. Lá no nosso canal da Rochinha. Quem não estiver seguindo lá ainda. Sigam lá, por favor. Não vai dar pra levar isso aqui, não. Depois a gente leva. É... Sigam lá. Tá passando aí na tela o endereço. Beleza? E... Eu vou fazer todo o planejamento de lá dessa nova cozinha. Lá colocando frame a frame. Sem colocar as madeiras. Eu vou fazer em live isso, tá? E eu vou fazer todo o resto de colocar as madeiras aqui. Em vídeo com vocês. Belezinha? Convido todos que não estiverem seguindo lá pra seguirem. Eu agradeço gigante a você. Que assistiu do começo ao fim sem pular nada. Vou agradecer ainda mais. Se você puder curtir, comentar e compartilhar, cara. Isso ajuda gigante. É, na verdade não precisaria de uma cama ali. Porque tem isso aqui pra salvar já. Aí tudo bem. É pertinho ali. Fica melhor. É 15 dólares só. Ele tá rico agora. Ele tá agachado. Oxi. Beleza, brusada? Não sei se eu falei. Aí se inscreve se você for novo. Ativa o sininho e dá uma olhada aí na tela. Tá passando alguns vídeos. Escolhe algum deles que você não assistiu ainda pra continuar assistindo. É isso aí. Muito obrigado. Até a próxima aí. Ui! Falou! E aí Mãe!